Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 depois, hoje meus filhos já são meu caçula tem 21 anos já então com o tempo hoje fica muito fácil pra mim diferenciar as coisas assim, que são realmente importantes, quase sempre a gente acha depois de tanto desafio que todo o resto é muito simples você tem essa sensação que você sai fortalecida acaba hoje se você me perguntar, eu acho que é maravilhoso que esses meus filhos me proporcionaram isso que provavelmente se ele não tivesse tido eles, eu talvez não tivesse passado por todo esse processo que hoje eu sinto assim, essa força que veio do trabalho com eles agora, eu já tive a oportunidade, eu conheço pessoalmente, já tive a oportunidade de entrevistar aqui, casos de família mas com uma criança, não sei o caso são duas, não é muito comum são duas, não é muito comum na verdade, eu tive o segundo filho porque o primeiro eu então tinha o diagnóstico de autismo e normalmente quando você tem o primeiro o segundo você já fica com mais prudência normalmente até evita mas no meu caso o diagnóstico do meu primeiro filho ele veio a reboque do segundo porque ele é um autista mais leve os dois eles têm diferença de características o meu caçula é mais comprometido então por conta do diagnóstico dele acabou que se alterou o diagnóstico do mais velho que na época tinha sido diagnosticado com TDA e aí depois quando veio o segundo aí o médico achou foi feito outro diagnóstico com outro médico e ele achou que o diagnóstico estava errado que todos os dois na verdade é porque eu estou falando de 24 anos atrás o meu mais velho tem 24 anos era mais difícil o diagnóstico era mais difícil hoje a coisa é bem mais rápida talvez então esse meu não foi um diagnóstico precoce o meu caçula já tinha dois anos e esse mais velho que recebeu esse diagnóstico posterior já tinha seis anos a gente não sabia acabou tendo o diagnóstico foi duplo mesmo ao mesmo tempo a gente se diagnosticou o caçula recebi o diagnóstico do mais velho também isso aqui em Teresina mesmo? não, foi em São Paulo você morava em São Paulo? não, eu morava aqui aquele foi diagnosticado como surdo certo e aí eu fui para São Paulo para fazer um exame auditivo que não tinha aqui e para fazer o aparelho lá e quando eu cheguei lá o próprio otorrino que analisou eu disse olha eu acho que seu filho é autista aí eu já estava lá aí eu aproveitei e já fiz o diagnóstico lá e as características são diferentes mas tem umas que são muito assim propagadas né que a criança fica interiorizada mesmo assim calada mas tem muito mito é muito mito é muito individualizada não sei se você assistiu ao filme do Bruce Willis Código de Honra né que a criança autista ela gostava muito de fazer jogos de fazer quebra-cabeça é e nisso terminou até descobrindo claro na ficção terminou descobrindo um um código da CIA e aí estou uma confusão toda eu estou lembrando desse filme também existe um pouco de mito né na verdade eles são bem diferentes não existe uma coisa assim fechada alguns são realmente é só entre os meus dois filhos a gente já percebe assim bastante diferença meio que um é mais introspectivo o outro anseia muito por se socializar então não é uma coisa uma regra geral não na verdade existe esse mito como se todos fossem assim mas cada caso é um caso na verdade não tem essa coisa essa receita de bolo aí não existe não aí ficaria mais fácil né é se você já soubesse como agir e assim em termos de educação em escola e até mesmo a sua convivência né como mãe tendo que ser mãe ser esposa ser filha e trabalhar como é que foi toda essa questão hoje em dia tem sido mais fácil quando eles eram pequenos eu não trabalhava realmente não dava tinha que ficar dedicação total né era o que nós falamos agora com a presidente eram duas crianças imperativas não tinha e é porque eu tinha em casa pessoas para me ajudar mas ainda assim não dava para delegar né quando eles eram menores não trabalho e hoje em dia eu trabalho mas eu tenho uma redução de jornada o fato de eu estar no setor público né ajudou que infelizmente é infelizmente e para os concursados né para os concursados é os satutários sabe que não é todos né a verdade que deveria ser para todos mas o que acontece normalmente é porque a lei me dá esse direito né se tivesse uma outra opção não sei se eu teria essa redução de jornada e ela me ajuda muito ela me ajuda muito realmente é uma flexibilidade que realmente eu preciso para trabalhar e a lei garante né não tem porque eu abrir mão de um direito de dar assistência para os meus filhos né não tem porque eu abrir mão desse direito realmente foi uma coisa muito importante né para eu continuar trabalhando e na escola como é que foi as dificuldades elas ela é invasiva igual ao autismo a gente tem dificuldade em todas as áreas né a educação é um problema as terapias é problema a socialização é difícil tudo é muito difícil principalmente para os adultos na verdade os adultos em Teresina eles estão assim num limbo parece que desaparecem completou 14 anos aí é como se eles fossem para outro planeta porque realmente a gente não consegue a inclusão não existe a terapia só particular e a socialização também fica muito difícil a gente não dispõe de nenhum centro de convivência a gente não dispõe de locais de que possam gerar alguma demanda profissionalizante então os autistas adultos eles não tem assistência nenhuma nem particular porque a gente percebe mesmo com dinheiro para fazer terapia a gente percebe nas clínicas a priorização realmente é das crianças existe a gente quer uma terapia de grupo não só tem para as crianças determinado tipo de coisa a gente quer uma recriação alguma coisa não só são para as crianças nem pagando a gente não consegue pelo que a senhora está me dizendo a dificuldade deles é maior do que a das crianças é maior é maior porque realmente não existe não existe nenhuma alternativa realmente os pais eles têm que sair buscando por conta própria usar muita criatividade em casa e nos espaços que ainda dispõem para poder oferecer alguma coisa para esses jovens né de marcar as próprias mães têm que se organizar para fazer alguma festinha que possa reunir eles com uma forma de socializar ou buscar alguma alguma forma de ter alguma a gente pensar em alguma coisa profissionalizante porque eles são adultos são adultos precisam de trabalho lazer precisam várias outras coisas necessárias e realmente não existe nada disponível dá para conseguir uma carreira fazer um curso superior como é essa transição alguns conseguem essa transição de criança adolescente no colegial e a fase adulta os que conseguem normalmente as crianças que estão no ensino regular são as crianças que eram crianças e não tiveram grandes dificuldades de aprendizado então em termos escolares elas acompanharam e conseguiram porque na primeira dificuldade a escola normalmente convida o aluno a se retirar elas porque a inclusão ainda ainda que é feita em Terezina ainda é uma coisa muito tradicional não existe o investimento em professores não existe investimento em técnicas em materiais realmente é complexo não vou dizer que seja simples mas também não é impossível agora requer investimento investimento de tempo de profissional e de recurso de material porque o trabalho com eles em todas as formas tanto para aprender alguma coisa como para adquirir uma habilidade ou para modelar um comportamento ele só faz mesmo com muita observação com o método e esse planejamento requer um investimento constante que ele precisa ser elaborado praticamente todos os dias você observa está funcionando não está então a gente vai mudar então é uma coisa muito individualizada que requer muito tempo Ângela e a medicação se a medicação em alguns casos é para o resto da vida ou pode cessar como é que funciona é também depende muito de casa a casa por exemplo o meu mais velho não usa nenhuma medicação mais e o meu caçula ele está no desmame nós estamos tentando retirar porque não existe uma medicação a medicação ela é sintomática eu estou ansioso eu passo uma coisa para essa ansiedade ele está agressivo não é uma medicação para o autismo é para um sintoma então ele acaba que e com a idade graças a Deus a hiperatividade cede e existe uma tranquilidade maior eu acho assim comparando o que eles já eram para hoje estão muito mais tranquilos muito mais serena e a medicação acaba sendo desnecessária muito obrigado funcionária pública municipal arquiteta e mãe de adolescentes jovens autistas Angela Araújo pela participação aqui no programa Palavra Aberta obrigado agradeço vamos lá competente equipe operacional o programa Palavra Aberta de hoje na produção de Tiago Moura e Raquel Sampaio fica por aqui eu aguardo você sempre segunda a sexta-feira duas e meia da tarde reprise dez horas da noite a sexta-feira